Todo Mundo O corpo grita, o corpo chora, o corpo inventa a própria hora De cair ou levantar, de dobrar seu cesticar Tão difícil de manter, quando tem mar em luar Quando cai e se abandona, e reluta em virar zona Pra que eu possa respirar Todo corpo tem vontades Todo corpo tem saudades De morder e de lutar Todo corpo é transitório Um aluno e professor Todo corpo é território De toda forma de amor Todo corpo é transitório Um aluno e um professor Todo corpo é território De toda forma de amor Pra que eu possa respirar Todo corpo tem vontades Todo corpo tem saudades De morder e de lutar Todo corpo é transitório Um aluno e um professor Todo corpo é território De toda forma de amor Todo corpo é transitório Um aluno e um professor Todo corpo é território De toda forma de amor